Bom, estamos aqui na Beauty Fair 2013, olha, estou com uma novidade nesse stand que é maravilhoso, é uma terapia, né, olha, vai Samia, eu tô falando com a própria, né, deve ser a mentora de tudo isso, olha, pena que a tecnologia ainda não chegou de ter a televisão que vai passar o cheirinho aí do outro lado, porque se vocês soubessem, olha, aromaterapia, ah, tem sim, tem endereço, acho que agora, hein, tudo bem Samia, seja bem-vindo ao Muito Mais Que Batom. E aí, qual que é essa ideia da aromaterapia, porque eu falo assim, né, pros meus alunos, que eu também sou dona de uma escola técnica de estética, é, né, posso ir lá dar uma palestra. Com certeza, já está, é convidada pra ir lá no meu Instituto Brasileiro dos Esteticistas, tá, pra você dar uma palestra sobre isso. Eu falo assim, né, cromoterapia, fala das cores, porque se Deus falasse que teria que ter um mundo, ele faria o mundo cinza em branco e preto, né, se não tivesse fundamento a cor, né. E o aroma, a mesma coisa, a gente tem, mexe com o emocional da gente, não é, porque eu sou bem ligado, você viu que eu estou meio entendido no negócio, né. E aí, fala pra mim qual foi a concepção da ideia, da onde veio isso daí, porque eu vi que tem umas coisas bem diferentes aí, né. Então, obrigada, tá, por poder estar falando com você e seus ouvintes. Na verdade, a aromaterapia, ela é uma ciência que é muito antiga, ela foi nomeada em 1937, por uma pessoa que usava os óleos essenciais pra fazer perfumes. Só que essa pessoa, ela explodiu, infelizmente, o laboratório, felizmente pra nós, e ela, ao ter a mão machucada, ela mergulhou num tonel de lavanda e viu que não doía mais a mão, que regenerava as células e que era anti-inflamatório. Então, a aromaterapia com óleos essenciais, ela é uma ciência, né. Então, a gente fala que a aromaterapia é o tratamento a partir dos óleos essenciais, né. E o que que a gente usa? Pra todos os tratamentos, capilares, pra beleza, pra estética facial, corporal, podologia, uma série de coisas. Porque na natureza, como você disse que Deus criou o mundo colorido, né, porque senão poderia ter criado branco e preto, as plantas também, pra terem a sobrevivência, pra elas afastarem os insetos, elas criam óleos muito fortes na planta. Por exemplo, a ruda, a gente brinca que é pra afastar mal-olhado, né, mas na planta é pra afastar os insetos. E as rosas, pra atrair, na verdade, pássaros, borboletas, pra ela ser polinizada. Tanto que até agora na agricultura, né, na tecnologia da agricultura, eles usam essas plantinhas pra não ter que usar alguns... Bactericidas. Não é? Isso, por exemplo, o NIN hoje é usado muito na podologia como bactericida. Mas em plantações orgânicas, a gente usa em volta plantar NIN, pras pestes não agregarem, não atacarem as plantações. Nossa, que bárbaro, não? E eu vi que ali também tem cosmético agora pra se alimentar com esse cosmético. Sim, porque tem alimento, também são alimentos com a base de colágeno, é uma parceira nossa, na verdade é a Biltin, a Cristiane Arcangeli. Então, como a gente quer trazer beleza e bem-estar e também que a beleza venha internamente, de dentro pra fora, então a gente trata a pessoa como um todo. A aromatização do ambiente, pra pessoa entrar, na verdade ser transportada pra um local, relaxar, esquecer de tudo aquilo, né, que ela fica no estresse do dia a dia. Pra estética também, pra emagrecimento, o sono melhora e ajuda a emagrecer, então a gente... Com certeza! Né? Então a gente dormindo bem, levanta com a pele... Agora, Samia, me fala pra mim, aquele estojo que eu tô vendo lá enorme, vem comigo, vem comigo, vamos olhar lá, olha que coisa interessante. Vamos lá, Samia, vamos ali, olha, vamos ali. Ó, olha que legal. Isso tudo aqui é pra tratar mesmo? Isso daqui é o emocional, tudo? Tudo. A gente... Eu sou psicóloga de formação e a minha área é na área de droga, dependência, depressão e síndrome do pânico. Então meu estudo veio muito mais do médico e eu trouxe pra área de estética, porque se a gente tá bem emocionalmente, mentalmente, na verdade tudo funciona melhor, a pele fica melhor, a olheira fica melhor e isso também funciona. Eu brinco muito, eu falo assim, o que uma celulite parece? Uma casca de laranja. Com o que eu vou tratar a celulite? Com óleo de laranja. Olha que bárbaro, eu vi que tem uns difusores aqui, né, que é pra colocar a incensa, a essência aí, não é isso? Isso, na verdade não é só isso, como eu trabalho muito com spa internacional, a gente quer que seja bonito, então eu desenho todas essas peças pra ter o cerimonial com as pessoas, né, então poder derrubar o óleo dentro de uma cubeta e tratar... Ah, é tipo uma massagem ayurvédica. É, mas é com um pouco mais de refinamento, de requinte, porque a pessoa quando vai se tratar, ela quer usar toda a beleza, toda a estética em termos do ambiente também, né? Nossa, mas que cheiro, não, eu tô sentindo um cheirinho aqui. Nossa, e aqui tem a balbúdia, a bagunça. Ah, olha, olha, vamos ver aqui, ó, olha, aqui as loucurinhas, né, o que que são isso aqui pra mim? Fala pra mim aí. Olha, então aqui, tem isso, já tá uma bagunça, né, mas assim, a gente tem um esfoliante com óleos essenciais pra peles aqui... O que que é aquelas negocinho pretinho que tá ali? Então é semente de maracujá, porque eu não uso nada, nada, nada que seja sintético. Ai, que bárbaro. Aí tem queim relaxante, o slim, tem esse produto, se o público pudesse sentir o aroma, ó. Gente do céu, morram de inveja. Tá vendo aí, ó, perdeu aí, ó, vê se vem o ano que vem pra sentir, né? E aí o slim, olha o que que eu fiz. A mentira. Nossa, olha aí, olha, se tá faltando uma pimenta, dar uma pimentada na sua relação. Olha só, olha o que ela criou aí, olha só, Kama Sutra, então... E a gente tem a ideia, né, a Cleópatra, ela não atraiu o Marco Antônio e o Júlio César a partir dos aromas, então aqui tem uma sinergia pra pele de óleos vegetais e óleos essenciais. De arrasar. Nossa, gente, olha, então é muito cheiro bom, é muita coisa boa, é muita tecnologia e usando princípios ativos naturais, olha, tá vendo? Vamos pegar a ciência antiga lá, que todo mundo vai saber do que a Samia tá falando. Bom, o Muito Mais Que Batom fica por aqui, com um beijo, ó, e um cheiro pra você. Então, Samia, a gente para por aqui ou não? Não, a gente pode fazer uma outra coisa. Posso fazer uma surpresa com você? Pode, pode, surpresa, surpresa boa é sempre bom. Queria que vocês estivessem sentindo, só que você vai precisar, eu vou segurar o microfone pra ele agora. Certo. Abre as mãos, eu vou pingar duas gotas aqui, ó, vou botar três, né, pra sair, agora você pega e fricciona bem as duas mãos, é bem forte. Agora você põe no nariz e inala. Agora põe assim na boca. Nossa, parece um house, né, aquela coisa de gelado, né, refrescante, né, um? Que delícia que é isso, isso aí é bom pra quê? Então, quando você tá muito cansado, na verdade você tá desestimulado, ou essa feira o dia inteiro, tudo, você faz isso, inala e você consegue trabalhar o dia inteiro. Pra quem tem rinite. A gente estimulou tudo. Abafa o caso. Samia, é um arraso, não? Não é? Bom, Samia, agora me fala pra mim, olha, como que pode encontrar esses produtos? Me passa aí o e-mail, o site de vocês e o contato. Ai, muito obrigada, olha, o meu site é www.bysami.com.br E quem quiser saber mais novidades e dicas, tem o blog da Samia, tá? Entra no Google e põe blog da Samia, tem um monte de coisa que eu posto todo dia. Nossa, que bárbaro, hein? Nossa, eu nunca vi um negócio desse. TudoDeBom.com E você vai ver lá no site, aí você vai saber onde pode encontrar, porque não adianta falar o santo e não falar o milagre, falar o milagre e não falar o nome do santo, não é? Muito obrigada, viu? Falou, tudo de bom, Samia, tchau. Música 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 Música